Ex-esposa de Pio Collins alega que cantor não tomou banho por mais de um ano, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. A ex-esposa de Pio Collins alegou, em um processo na justiça, que o cantor era impotente e não escovou os dentes por mais de um ano. O artista foi rotulado de eremita que raramente toma banho nos documentos assinados por Uriane C.V. O relato faz parte de uma ação apresentada na última segunda-feira, 09.11, em Miami, alegando que o músico negou cumprir o acordo de dar a sua ex-esposa metade da fortuna do casal, estimada em US$ 40 milhões, cerca de 215 milhões de reais. Oriane, de 46 anos, também afirmou que em 2017, Pio, de 69 anos, começou a beber muito e a fazer uso de remédios controlados, o que muitas vezes terminava em uma combinação de medicamentos prescritos e álcool em excesso. Em várias ocasiões, ele bateu com a cabeça ao cair, e se internou em hospitais usando um pseudônimo. Ele desmaiou no palco durante uma apresentação porque ele estava tão incapacitado que não conseguia ficar em pé, relatou a ex-companheira do astro. Oriane alegou que em 2019 o cantor se tornou cada vez mais deprimido, retraído, abusivo e, após uma operação nas costas, cada vez mais viciado em antidepressivos e analgésicos. No documento, ela afirmou ainda que ele era incapaz de fazer sexo. Ele parou de tomar banho, de escovar os dentes e de se vestir apropriadamente. Na realidade, ele não tomou banho ou escovou os dentes entre 2019 e agosto de 2020 quando ele saiu, da propriedade. O fedor de Pilipe se tornou tão generalizado que ele se tornou um eremita, recusando-se a interagir pessoalmente com qualquer pessoa. Como resultado, Oriane não teve escolha a não ser se distanciar dele. Oriane alegou que seu ex-cônjuge, de quem ela se separou em julho, era incapaz de gravar músicas e era emocionalmente e verbalmente abusivo com ela, e muitas vezes ignorava as necessidades dos filhos. Em resposta, a equipe jurídica de Pio apresentou uma ação afirmando que o pedido de Oriane contém uma série de alegações comprovadamente falsas, imateriais, impertinentes, escandalosas e obscenas que não têm relação com as reivindicações legais presentes no caso. O texto também assegura que as alegações falsas e escandalosas foram incluídas apenas para que elas possam ser entregues pelos réus à mídia para tentar prejudicar a reputação de Pio Collins em um esforço para extorquir dinheiro. O casal, que divide a paternidade dos jovens Mateus e Nicholas, foi casado entre 1999 e 2008. Após a separação, Oriane se casou com Charles Mejati, com quem permaneceu por alguns anos até retomar seu relacionamento com Pio em 2000. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.